Está estudando para o concurso da PM Bahia e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar raciocínio lógico para a PM Bahia, da banca IBFC, banca essa, que vai fazer o seu concurso. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai vir aqui nos assistir. Também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP tem acesso e vamos começar. Você deve estar pensando assim, mas Renato, eu não consigo aprender raciocínio lógico porque você vai fazer eu aprender. Sabe por quê? Nós desenvolvemos o método da MPP e nós recebemos diariamente o relato dos nossos alunos. Olha o dessa aluna da Luana. Meu Deus, olha, jure que estou de queixo caído. Não dá para acreditar. Nunca imaginei que fosse fácil assim aprender a fazer matemática. Eu que tenho muitas dificuldades nessa matéria, mas tenho certeza que assim eu vou aprender muito mais ou pelo menos viro nota 8 nessa matéria. Ótimo. Para quem só vira 4 ou 5, olha a evolução dela. Eu sou concurseiro, não sonho em passar no concurso público, mas a matemática era o meu mal. Agora caiu por terra esse inimigo. Parabéns pelo trabalho de vocês, Luana. Muito obrigado e é muito bom saber que o método da MPP serve para você. Então, vamos lá. Para você receber mais conteúdo, segue a gente no Instagram e no Facebook, que todo dia tem dois vídeos de conteúdo muito interessantes para vocês. Aqui no canal tem todo dia também, tá? E no Marcão também e no Matemática para Passar, que está na descrição. E agora, bora começar com uma questão bem legal. Olha só, vou te mostrar aqui o que nós ensinamos para os nossos alunos do método MPP. Que é a primeira coisa que nós ensinamos, que nós chamamos de método 250. Tá legal? O que é o método 250? O método 250 é um método muito poderoso que nós desenvolvemos. Porque só de ler a questão você já resolve 50% dela, é verdade. Porque a maior dificuldade do aluno é identificar o que o problema é. Você lê, identifica. E aí já é 50%. E isso é muito simples. É só você sublinhar. Considere anagrama. Cara, você vai ver que isso é muito poderoso depois que você estuda pelo método MPP. Essa palavra. Como sendo a transposição de letras de uma palavra para formar uma outra palavra. Com ou sem sentido. O número de anagramas possíveis que começam com uma vogal e podem ser formados com a palavra amor. É? Aí você, meu Deus, não sei nem o que fazer. Aí, galera, entra um método MPP na sua vida. Olha para cá. O esquema é esse aqui. Deixa eu escrever. Permutação. Escrever aqui embaixo, anagramas. Escrever aqui em cima, coloca o fatorial. Olha só, se liga. Só seguir esse fluxo. Toda vez que a questão falar anagramas, o problema é de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. É o método MPP para você. Ah, Renato, me dá uma palhinha do método MPP. A gente dá o método MPP para você. Para você acompanhar a gente o tempo todo. Tá bom? Não tem essa coisa. Ah, me dá uma canja aí. Me dá uma coisinha. Não, a gente dá de verdade. Então, isso daí é muito poderoso. Falou anagrama. Problema de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Nessa questão, falou anagrama. Anagrama, você já sabe que é permutação, que é uma parte da análise combinatória. Tá bom? Então, vamos lá. Presta atenção em uma coisa. Olha só. O número de anagramas possíveis começa com uma vogal. Então, vamos lá. Você tem a palavra amor. Como ele falou que tem que começar por uma vogal, o que você vai fazer? Você vai botar quatro traços. Cada traço representa uma letra. Tá bom? E aí, tem que começar com uma vogal. O primeiro número tem que ser uma vogal. Obrigatoriamente. Show de bola? Quantas vogais eu tenho na palavra amor? Eu tenho a letra A, eu tenho a letra O. Ou seja, eu tenho duas chances para cá. Ok? Agora, essas três aqui, elas vão ficar trocando ali, permutando. Então, sempre que ficar permutando, você pega a quantidade de elementos que você tem. No caso, são três. Três fatorial. Tudo bem? Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Por que aqui não foi com fatorial? Porque a vogal pode ser a letra A ou a O. Você tem duas chances. E por que ali são três? Agora, ficou com fatorial. Por quê? Elas ficam trocando três fatorial. Agora, o total é só você multiplicar. Então, a brincadeira fica dois vezes... Como é que é três fatorial, galera? Três vezes dois vezes um. Tudo bem? Dois vezes três é seis, vezes dois dá doze. Então, a minha resposta é doze. Marco o V da vitória na letra A. Muito bom, né? Muito bom. Anota isso que é muito poderoso e você não pode errar. Tá bom? Agora, vamos lá. Para a próxima. O que é que diz essa questão? Cláudio desafia seus irmãos, seus três irmãos, Luciano, Rodrigo e Pedro, para partidas de um jogo de videogame. Considerando a habilidade que cada um tem nesse jogo e que cada partida acontece totalmente independente uma da outra, a probabilidade de Luciano vencer é de 50%. A de que Rodrigo vença é de 25% e a de que Pedro seja um vencedor é de 40%. A probabilidade de Cláudio vença as três partidas dos irmãos ali... Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Vou botar aqui os irmãos, né? Porque é sempre o Cláudio jogando com os caros. Então, vou botar aqui o Luciano. Depois eu vou botar Rodrigo, tá? Depois eu vou botar Pedro. Luciano, Rodrigo e Pedro. Tudo bem? E aí? Quando o Luciano, o Cláudio joga com o Luciano, a chance do Luciano vai ser de 50%. Então, vou pensar assim, Cláudio perde e Cláudio ganha, ok? Tem que pensar assim, por quê? Ele está pedindo, qual é a probabilidade do Cláudio vencer as três partidas? Então, tem que ver do Cláudio ganhar. O Luciano vencer. Se o Luciano vencer, o Cláudio perdeu. Então, o Cláudio perder é 50%. Consequentemente, ele ganhar também é 50%. Ok? O Rodrigo vencer. Se o Rodrigo venceu, o Cláudio perdeu 25%. Então, o Cláudio ganhar é 75%. Show de bola? E o Pedro venceu. Se o Pedro venceu, o Cláudio perdeu. Então, 40%. E aqui é 60%. Show de bola? Ele quer a probabilidade que o Cláudio vença as três partidas. Ou seja, tem que ser Cláudio ganha, né? O primeiro, do Luciano. E o Cláudio ganha... Quanto o Luciano, Cláudio ganha. Contra o Rodrigo, Cláudio ganha. E contra o Pedro, o Cláudio ganha. Quero que o Cláudio ganha. Então, ele está aqui, contra o Pedro. Show de bola? Então, o Cláudio ganha, galera. Vamos lá. Contra o Luciano, é 50%. Vezes, porque o E multiplica, tá bom? Cláudio ganha no segundo, é 75%. Vezes, Cláudio ganha no último, é 60%. É só a gente fazer essa conta. Galera, tem um método. No método do NPP, eu vou te ensinar agora. Como fazer isso muito rápido. Mas muito rápido. Não tem noção de quão rápido vai ser. Existem várias formas de fazer. O que a gente faz é esse. A gente primeiro, vou fazer aqui em cima. A gente primeiro multiplica todo mundo. 50 vezes 75 vezes 60. A gente multiplica todo mundo mesmo. Vai fazer aqui, vai dar 50, 5 vezes 6 dá 30. Esquece os zeros. 5 vezes 6 dá 30. Tem que fazer 30 vezes 75. No final, eu vou botar 2 zeros. Ou seja, vou fazer 75 vezes 3. No final, eu boto 3 zeros. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 7 dá 21. 22. Então, vai ser 225 e 3 zeros. Beleza? Então, essa conta dá 225 mil. Agora, entra o que nós chamamos de método do esquece o primeiro. O que é o método do esquece o primeiro? Você vai esquecer? Deixa eu até apagar aqui. Você vai esquecer? Eita, eita, eita. Apagou tudo. Que droga. Perdeu tudo. Borracha apagou tudo. Vamos lá. Tudo de novo. Jesus. Podia mandar a petição, mas não vou mandar não. Vamos lá comigo. Está aqui. Bonitinho do jeito que estava. Luciano apagou tudo. Luciano. Rapidinho eu faço. Rodrigo. Que droga. E Pedro. Acontece. Acontece. Aí, depois vai ficar. Cláudio ganha. Cláudio perde, né? Que eu botei primeiro. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Cláudio perde. Vai. Borracha apagador. Apagou tudo, viu? Agora ele está na borracha. Eu apertei no apagador. Aí, ele apagou tudo. Cláudio perde. Cláudio ganha. Beleza? Cláudio perde. Cláudio ganha. Era assim que estava. Assim que vai ficar. Vem comigo. Cláudio perde. Cláudio ganha. Então, vamos lá. Luciano, 50%. Só completando aqui. Eu já expliquei. Cláudio ganha 50%. Se o Rodrigo vence 25%, Cláudio ganha 25%, Cláudio ganha 75%. E aqui 40%, 60%. Fez de bola? Aí, ele quer que o Cláudio ganhe as três. Aí, vai ficar 50%. Cláudio ganha A, vezes 75%, vezes 60%. Ganha de todo mundo. Cláudio só ganha A. Aí, essa conta, voltando aqui, 50, vezes 75, vezes 60, dá 225 mil. Pronto. Agora sim. Aí, entra o método do esquece o primeiro. Deixa eu apagar aqui. Só apagar. Borracha. Pronto. O que é o método do esquece o primeiro? Você vai esquecer o primeiro símbolo da porcentagem. Pronto. Vai esquecer mesmo. Você vai esquecer o primeiro símbolo da porcentagem. Você vai esquecer o primeiro símbolo da porcentagem, pessoal. E vai contar quantas bolinhas sobraram de porcentagem. Duas. Quatro. Sobraram quatro, não é? Então, você vem aqui e volta quatro casas. Já dá o resultado em percentual. Meu Deus. É só isso? Quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, quanto dá essa conta? Dá 22,5%. Qual é o gabarito? Letra B. 22,5%. Acabou. Renato, eu fiz aqui na calculadora e deu diferente. Claro, porque na calculadora, com certeza, vem número decimal. Pega esse valor que tu achou aí e multiplica por 100. Esse número dá 22,5%. Entendeu? Então, dá certo. Sempre. Pode usar sempre. O que a gente ensina aqui, 100 pode ser usado sempre. Então, bora. Próxima. O que é que diz? Analisados os 2.300 processos em andamento, verificou-se que 980 eram sobre pensão alimentícia, 860 eram sobre direitos trabalhistas e 530 sobre processos nenhum dos dois. Nessas condições, sabendo que pode haver no mesmo processo os dois assuntos, olha a interseção aí. O total de processos que eram somente um dos dois. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, todo problema que tem interseção é de conjuntos. Ele não deu, mas ele falou que tem os dois. Então, o que você vai fazer malandramente? Olha pra cá. Vai separar. Vai separar. Pega aqui o método. Você vai pegar o total. Qual é o total? 2.300. Aí, pensão alimentícia. Pensão eram 980. Direitos trabalhistas eram 860. Nenhum dos dois eram 530. O que você precisa aí? Você precisa achar quantos fazem os dois pensão e direito trabalhista. Você precisa achar esses dois. Quantos fazem os dois? Sério, Renato? Sério? Por quê? Quando você achar quantos fazem os dois, não vai ter problema algum pra você. Porque ele pede que ele faz somente um dos dois. Ele quer só pensão ou só direito. É isso que ele quer. Então, vamos lá. Vou te ensinar aqui como a gente ensina no método MPP pra encontrar a interseção de dois conjuntos. São dois passos. Primeiro passo. Você vai esquecer o total e somar todos esses números. Vai somar 980 com 860. Com 530. Vai somar geral. Tudo bem? Dá 0, 14, 17, 10, 18, 23. Então, dá 2.370. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Pra você achar a interseção, você pega esse valor que você achou e diminui do total. 2.300. Quanto dá? 70. Então, quantos fazem as duas coisas? Tá aí. Atenção e direito trabalhistas são 70. Acabou. Renata, é 100 pra sim? 100. Se tiver 2, soma geral. Primeiro passo. Soma todos. Esquece o total e soma todos os valores. Segundo passo. Pega esse valor e diminui do total e já dá a tua resposta. Tá legal? Agora, o que você vai fazer malandramente aqui? Vou botar aqui o diagrama que você enxerga. Deixa eu fazer maior. Fazer maior. Tomar cuidado pra não botar tudo, né? Pra não refazer aquela droga que eu fiz na questão anterior. Paguei. Deixa eu botar aqui. Beleza. Fazer maior. Aí tem a galera da pensão, tem a galera do direito. Do direito. Ele pediu só a pensão ou só o direito. Você vai achar os dois e somar. Então, vamos lá. Sempre começa pela interseção. Qual é a interseção aqui? 70. Aí, pensão são 980. Só a pensão vão ser 980 menos 70. Porque pensão é esse pedaço, mais esse. Só que eu quero só a pensão. 980 menos 70. Quanto dá isso? 910. E aí, direito, trabalhistas. São 860 menos 70, ok? 860 menos 70. O que vai dar? Tira 60. 790, não. Correto? Isso daí vai dar 790. Se eu tiro 60, eu chego a 800. Tiro mais 10. Agora, a resposta vai ser a soma de 910 com 790, ok? Isso daí vai dar 100. Faz a conta, né? Para de preguiça. É uma conta fácil, mas tu fica com preguiça e arra, né? 0, 10, ó. 10, 1700. Pronto. Tá aí a minha resposta. Qual é a minha letra correta? A letra é 1700. Pronto. Tá aí a minha resposta. E bora para a próxima. De acordo com a equivalência lógica, ó, BFC faz isso para te confundir. Equivalência lógica. A negação da frase. Ana é dentista ou não faz universidade, é? E aí, galera, muita gente, você estuda lá no Racionais que existe negação, existe equivalência. Muita gente fica com dúvida quando a banca faz isso, porque ele fala de equivalência depois de negação, galera. Para acabar com essa dúvida, se falou negação, usa negação. Como é que a gente faz para negar o O? Perdão? Para negar o O, o que a gente faz? Troca pelo E e nega tudo. Acabou. É isso que a gente faz para negar o O. Troca pelo E e nega tudo. Acabou. Negar o O é isso que a gente faz. Troca pelo E e nega tudo. Então, vamos lá. Ana é dentista ou não fez universidade? Vamos lá. Vou até escrever aqui, ó. Ana é dentista. Ou não fez universidade. Primeira coisa que você vai fazer. Vai tirar o O, vai botar o E. E aí vai negar todo mundo. Ana é dentista. Vai ficar Ana, não é dentista. Não fez universidade. Vai ficar fez universidade. Então, a negação fica. Ana não é dentista e fez universidade. É só procurar. Aqui, ó. Ana não é dentista e não fez universidade. Está fora. Por que você nem troca ideia com a A? Porque tem o O. Letra C. Ana não é dentista e fez universidade. Está aí. Marca o V da vitória. Letra C. Marca aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bora lá para a próxima. Ah, chegamos ao fim. Olha só. Se você quer ir para o próximo nível e conquistar a tua vaga na PM Bahia, está aqui o curso que vai fazer você chegar lá no raciocínio lógico. É o nosso curso de raciocínio lógico para a PM Bahia. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica e vai assistir uma aula do próprio curso. Está bom? Vê os casos de sucesso e esses três bônus que nós preparamos para vocês. Está bom? E nossa mensagem final. Foco é dizer não. Isso aí. Foco é dizer não. Para você ter seu resultado, você tem que dizer não para muita coisa. Eu espero que você esteja fazendo isso, fazendo a sua parte, que o resultado vem. E foco é dizer não. Olha quem falou. Steve Jobs. O cara revolucionou aí. Valeu? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um beijo. Semana que vem. Estamos de volta aí com mais Aulão do Papel em Bahia. Valeu? Tchau.